Música 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 O que é isso, minha driné? Não, como o peitbol há de tudo aqui, no será? Peitbol? Há uma clinical situação de trabalho. Só que você nos acompanha, porque vários grupos estavam fazendo. Você tem que ficar muito, Tidak. Se você acreditar e fazer as coisas das ativas, teremos que se assumir no peitbol a qualquer prituly. Quer dizer que ele lançou? Não é alguém que me deixe, é que você tem? Eu, eu não sei se gostam de receber, Eu já conheço a minha vida, mas eu conheço um monte de coisa que eu conheço. Quando eu falo, quando eu falo sobre isso, eu falo que eu não falo. Eu falo que eu falo sobre isso. Quando eu falo sobre isso, eu falo que eu falo sobre isso. Mas parece que a gente não estáhando, porque não estáhando. A gente está fazendo um bairro que tem que ir embora. Mas não está dando nada para não. Mas eu não estouendo. Mas eu não estou dando nada. Mas eu não estou dando nada para não. Porque eu não estou dando nada para mim. A gente está dando nada para mim. As pessoas não estão tão fábulas, e não é? Eu não acredito porque essa mulher tem toda essa história. A mulher que se não tem uma empresa de banho. Quando ela tem uma empresa de banho, ela tem uma empresa de banho muito. Essa mulher tem um trabalho de Piatão, então o pastor? Não, 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 não. Não é o contrário, às vezes quando eles não nenhum carro. Ali, quando eles estão morrendo, ele guia pela dona mulher, o senhor mora de Ita balandinha porque era diferente de eles? porque ele não estava morrendo demas era mesmo, não deu tempo a morrer. Então, nessa hora eu dafür, atraso mal width, claro que ela pegue, Porque ela se tá morrendo. Tchau, tchau.